Olá pessoal, eu sou o Maércio, estamos em mais uma semana com os nossos vídeos. Se liga só no vídeo de hoje e não percam os próximos que continuarão a história de hoje. Antes de começar, vamos só fazer uma breve revisão do que a gente viu até aqui. A gente viu brevemente quem foi o Nover e quais foram as contribuições que ele trouxe para a dança. A gente viu também a sua relação, as suas proposições a respeito da razão e da emoção. E também a sua necessidade de olhar para o indivíduo. Ele estava muito interessado nas singularidades para a dança. Esse é o Nover e enquanto você olha para a imagem, vamos fazer um exercício de 10 segundinhos para você tentar lembrar tudo o que você viu até aqui. Bom, se você lembrou das cartas, você lembrou bem. Sim, sim, a gente está falando das cartas de Nover, as cartas que modificaram a forma como as pessoas dançavam e com certeza a forma como nós dançamos hoje em dia. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre as transgressões e as proposições que Nover fez para a dança. Vamos dar uma olhadinha porque ele era um visionário. É como a gente vê nesse trechinho da carta 4. Se o pôr de brá deve ser tão variado quanto as diferentes paixões que a dança é capaz de exprimir, as regras aprendidas acabam por tornar-se praticamente inúteis. Será preciso transgredi-las e delas se afastar constantemente. Só relembrando para quem não lembra, pôr de brá são os movimentos dos braços. E o Nover usa o exemplo do pôr de brá para discutir exatamente as proposições, as transgressões que a gente está falando. Não dava só para reproduzir o movimento. Esse movimento deveria vir da alma, daquilo que cada um guarda de forma singular. Bom, essa figura é só uma brincadeira, não é para sair tocando nas obras de arte por aí. Mas é só para a gente entender que Nover tinha uma relação com a dança que não se findava na técnica. Não tinha limites. Bom, e o que será que Nover tinha a dizer sobre a atenção e a criação? Duas palavras essenciais para o processo artístico na dança. Vejamos o que ele diz nesse trecho da carta 15. Todos aqueles a quem a imitação subjulga esquecer-se-ão da bela natureza para pensar unicamente no modelo que os toca e seduz. Questione-se os artistas, pergunte-se a eles por que não se dedicam a serem originais, dando a sua arte uma forma mais simples, uma expressão mais verdadeira, um ar mais natural. Responderão justificando sua indolência e sua preguiça, que temem cair no ridículo, já que é perigoso inovar. Criar. É, Nover, ele era extremamente rigoroso com esses aspectos relativos à criação. E o que a gente pode tirar desse trecho é que o processo que expressa uma emoção ou algo mais a partir do movimento não poderia estar vinculado somente a movimentos aprendidos pela técnica. Existe trabalho em se fazer arte. Bom, deu para perceber que Nover foi uma personalidade e tanto, não é verdade? Bom, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente continua essa história. Fique de olho no que a gente está produzindo nesse período e até a próxima!